A saga do desvio da manifestação na França continua, tamo junto galera, aqui é o clandestino channel Mais uma vez o cara já olhou mal ali com um pau na mão ali ó Pode ficar aí tia, não, não, não faz isso, não dona, não faz isso, não dona, fica quietinho onde a senhora tá aí Pegamos uma bucha daquelas violenta Lá vem outra aí ó Olha, socamos, foi pra dentro do centrinho aqui da cidade aqui, estudaram, ia até ter passado por fora ali né Tá cheio de caminhão pra turco até canto 8 da manhã, os outros vídeos que eu fiz aí ficou meio bagunçado, sem introdução, sem final, sem nada Acho que ficou meio escuro, não sei, nem assisti os outros ainda, mas Tão gravando agora, vai dar 8 e 10 Hora exata do clã, clã 8 e uns quebrados Diretamente aí de um sei aonde, do meio do nada 10 toneladas a ponte Pegamos bucha, pegamos acidente, pegamos Vamos ver aqui Tô na cola aqui velho Rapaz, cê foi terrorista ali hein, cê daria pra ter passado por fora do centrinho, cê quis passar na frente da padaria hein O outro tava com o rolo de fazer macarrão ali, olhando pra sua cara ali, e falou assim, vixi Não vai acertar nele, vai acertar em mim Eu achei que ele ia jogar o pulo Eu disse, eu pensei que o migalho vai variar cara, agora é pra eu O cara com o rolo na porta da lojinha dele, com o rolo de macarrão na mão, e falou assim, ou vai nele ou vai nele ou vai em mim? Jesus cara, não, tá o módulo, tá o módulo loucura mesmo Mano do céu, é agora, é assim Ou direito ou esquerda, ali tá 19 toneladas Cara, tá pra ir, tá pra ir, tá pra ir, vai, foi, não vou por lá não Cê vai pegar aonde? Vou pegar aqui ó Ah, se cê ia entrar ali na 19 ali ó É assim ó, ali tem, ali vai pegar a 140, é uma rápida, entendeu? Só por, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu fiz Não, mas essa aqui mesmo, é a 741, essa aqui mesmo Essa, é essa aqui mesmo É, é, vai tranquilo, vai de boa, vai de boa, vai na fé, vai na paz Rapaz, o céu, na hora que cê passou, já viu o cara, sei lá, falou com o rolo de macarrão, velho, foi assim, nó, velho Eu vi que nós tinha apanhado o padeiro, mano Eu parei um pouquinho antes do carro ali, já fiquei ele de burro, foi assim, rapaz Eu vi que o caminhão saiu ali na outra, tá ligado? Ó o maluco ultrapassando aqui ó, todo poderoso, ó Caminhão? Não, não, de carro Ah não, eu tô indo de boa, tá ligado? Tô sem correria Que não tem que ir de boa pra não fazer cagada, entendeu? Não, aquele pedacinho ali, vixi, pra passar um caminhão um do lado do outro ali, é foda, velho Aonde? Ué, ali pra trás ali, ó, o retrovisorzinho chega, chora, né, velho O que que eu penso aqui? Aqui tá mais largo, ó, aqui tá de boa Sim, por isso eu falei, olha, a gente tem que vir vagazinho, não adianta correria Tem que ser calmaria, meu amigo Calmaria pra não fazer cagada, né? Porque uma coisa eu aprendi depois que a cagada tá feita Entendeu? Não adianta se lamentar, né? Só adianta, guarda, vamos ver se os caras vão saber o que que a maceta tem direito Na verdade não dá mais, vai pra esquerda, não sabe Não, não, ele tá perdido atrás disso aí Então, pera aí que agora eu vou... eu vou fazer a parada, né? E eu... eu quero dizer que por que tá tanto jogando com a outra flávia Pra mim, o cara não tem que me ouvir, tá bom, né? Tá, sempre perguiça Olha a matrícula, o ano da medo, ó Molaco, tio, puta merda Ah, olha de boa, olha de boa, olha de boa É radar aí, né? Tem, eu não sei quanto é que é, então segurar a setentinha, hein? Bom, Belga, Fuspan, nem nada Tem de todas as raças e etnias, então vamos segurar Mas eu não sei que velocidade que é, eu tô 60.9 Não, o radar tá lá pra lua, mano Já deram o jeito do radar? O que que tá pra lua? O radar tá olhando pro céu aí, mano O radar tá virado pra lua, hein? Eu vi que ali o pontinho aí tá 26km, né? Tá perto, tá pertinho já 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 nós entramos na autopista aí de novo Ih, não, aqui ó, dupla faixa aqui, ó Não, virou BR Virou BR agora Tô de ser sincero de coração Não, não sei já, olha Vou dar uma apertadinha no pé Na gelo de boa do baixo do mundo acho Lá mais tempo, tipo É, vai dar uma apertadinha no pé Pra ver Pra chegar mais rápido lá Vem aqui, vamo fazer o outro canto aqui Não posso dar erro, tá ligado Tem que manter a categoria Tem que manter o profissionalismo Não, mas aqui tá de boa já Tamo em casa, tamo em casa Não, essa aqui eu já vou salvar Aqui no negócio aqui Eu vou fazer só ela Só ela, agora é a nossa rota favorita Não, isso aqui é D1 Forever Cara, tem muita irritada Eu fui francês, o bicho tava bravo Achei que eu ia pular na cabinha Cê é doido, rapaz Porque assim, se eu não subava E nós enrosca a rua Porque eu não ia caber E dois caminhões E o meu é mais alto que o teu, né, velho E pneu largo, né O cara pra pegar aquele rolo de macarrão E meter no retrovisor Se eu ia daqui pra ali, velho O cara tava bravo, hein Não, ou viagem que tem de tudo, né, velho Não, essa deu Essa deu Essa rendeu Vem, 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 vem Os caras que eu vou caminhar, né Cê tá doido Eu tava pensando É até embaixo do revoque ali Passar um fax, não vou não É isso Não, tem de tudo um pouquinho Um pouquinho Os caras seguindo na rotunda Não, esse aí Tu não tava filmando, né, cara Não, quando? Uma filmagem daquela O cara com o pau de macarrão Não, ali eu filmei Eu tava filmando, hein Ah, tava filmando? Tava, tava Eu comecei a gravar um pouquinho antes ali Ainda que esse aula fora Eu falei assim Olha o francês puta aqui, ó Agora eu vou te falar Fica com ela na cabeça A hora que chegar uma cena massa Já vai e clica logo no gravar, tá ligado? Já deixa Eu vou te falar, né Isso aí vai dar uns dois vídeos lá pro canal Não, isso aqui vai dar uma série, rapaz Não, e se for um título bem pensado, meu amigo Você tá gravando agora? Tô gravando ainda Mas isso aí depois corta Isso aí depois corta Eita, é alto, hein É alto Deixa eu ver se vem o caminhão Vou esperar o carrinho Tio, é daquelas cena apertadinha, tá? Não, ali é pé de break Aí a gente bota pra subir na calçada Vamos botar a cara que se vem outro caminhão de lá já segura, entendeu? Ah, vai de boa que eu tô atrás aqui Tá, tá de boa Mano, não E tá mais pra lá, mano Deve ter corrido pra LED, tá? Não Tá, tá bem pra lá Pelo menos aqui em cima Aqui tá de boa Aqui de trás, né Correu o peito aqui, ó Já tô vendo aberto aqui, ó Olha o peito aqui na frente Como é que tá Se eu ver, né Dá pra ver, né? Ah, mas se correu também Agora não tem mais o... Ela não mexe mais Tem que cuidar com esses carros do padeiro aí É, o padeiro Já passou o rádio pro outro aqui Passou o rádio É padeiro? Tô com medo de padeiro Ah, como é que chama esse negócio do meio aqui com a arvorezinha? É a ilhazinha do meio do tráfico aí, do trânsito Da... Como é que chama? Ilha, né? É uma ilha, né, Didi? É, o ilhazinha Que atravessa a rua do nada, né? Nossa Ô, mano, eu queria tentar lembrar... Ah, eu não acredito, mano Que viagem Que viagem, mano Olha, eu podia ter pego o acidente Olha que viagem Eu tô com a da chicane ligada Ah, então você pegou, hein Não, eu tenho que apertar no cadeadinho Pra aguentar os últimos três minutos Minha oportunidade de um videozinho Só pegar um flaga do acidente por dia Agora eu fiquei chateado D-741 O que? De ter apertado o botão ali pra gravar Ah Essa minha camerazinha é mais simples aí Ela tem que apertar conforme dá a cena, entendeu? De pontir É É, que aí depois tem que fazer ali a... Como é que é? A direita e a esquerda ali, né? Como é que era? Pra pegar... Eu vou fazer a... Eu vou fazer a 162 E depois eu vou pegar a D3 lá em cima Aí joga na... Na A10 ali O que que é? A Aina vai pegar a 162 E a Aina vai sair na 10 Beleza Tamo aí Um na 7 Dá tudo certo Ah Eu tava na esperança Que o Magiego saísse Da onde que ele tá Mas já tava Uma hora parada Não mexeu caminhando Vamos lá, Natatio Eu tô com uma e 44, hein Uma hora e 44... Não, não vai chegar lá na... Vamos ver se a gente consegue chegar até em Tours Aí Vamos fazer 45 lá 45 minutos Qualquer coisa Tomemos um duche lá, tá ligado? O chão top lá Dá uma acordada Bah, mano A primeira carga é pra caramba, tio Correu no peito Ô, você tem que cuidar que você tá com aquela máquina, né? Esqueci, né, velho? Não, mano, eu tô de boa As curvinhas aqui Eu tô pegando tudo na maciota, moça É? Tô surrando, não Por isso, quando você sai Você dá uma distância aí Porque nas curvas E o negócio aqui Eu tô bem... Pezinho de moça mesmo É, não Eu também vou de boa Aqui não passa dois caminhões, tá? Sem estresse aqui Passa um passo Que tem freio de lá Porque já tá... Já tá... Não dá pra chegar lá Onde a gente ia chegar mesmo Então é inútil ficar correndo Não, mas é assim, ó Só queria chegar Num lugar onde um horário desse Pra chegar lá no... No Calé, né? É porque eu sou obrigado A fazer agora 24 horas Entendeu? Isso aí, isso aí, isso aí Minha próxima parada Além do 45 Eu sou obrigado A fazer 24 horas Umas casas muito bonitas aqui, hein? Eu fiz 45 lá no pátio 26 mil e uma hora, ó Isso, isso, isso Tô corajarado É, você só tem que parar agora Pronto pra moer na D1 Hoje é sábado? Hoje é sábado Você tem que estar parado Então na quinta-feira Na quinta-feira à noite Fazer 24 Quinta-feira à noite Quinta-feira à noite Caralha Dois é sábado Diga-feira à noite Sábado Mano Sábado Descubra Já está aí Descubra 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 Tá top, tá top. Esse aqui eu já posso encerrar, depois vou gravar mais um, mais outro, mais outro, vamos gravar até chegar lá no Euroturno. Beijo na bunda, até a próxima e fuma! Até deu laguinho!